Galera, nem te conto o que aconteceu, meu querido. Nós estávamos aqui, você está ligado que eu deixei os carros lá fora, né? E nós estamos aqui no Rio de Janeiro, né, Kel? Que isso, cara? Que isso? Estamos tirando. Você não sabe, a Microsoft custa os assidiados no Rio de Janeiro, né, Oliver? Daquele jeito. É, isso aí. Não, foi venturado na casa do Kel, né? Não ia querer julgar, né? Mas já falando. Mas já falando. Não fui eu. Não fui eu. Aí, o que acontece, rapaz? A gente veio e falei, vamos montar o Supra. O Supra foi o que deu mais like, né? Que é o meu, né, Oliver? Deu mais like, mais comentário. É, isso aí. Foi o Supra. Aí eu abri e falei, ó. Roubaram, mano. Você acredita? Roubaram os bichos, mano. Como assim? Depois eu explico. Vai lá no meu Instagram, arroba o Microsoft, que eu vou explicar direitinho, tá? Roubaram. Aí, conversa, vai, conversa, vai. Falei, mano, vou precisar comprar um outro carro. O que é que nós vamos fazer? O que é que nós vamos fazer? Aí, o Oliver deu uma ideia. Mike, você já comprou um carro zero? Já preparou ele pra arrancar? Eu gostei da ideia, mano. Gostei da ideia, tá ligado? Ó, vamos lá. Vamos ver o que tem no salão de automóveis. E eu não sei se eu tenho dinheiro pra comprar um carro novo. Você não entende? Mas eu tenho um motor ali que vale uns 60 mil. Boa. Um pouquinho, ó, Marco. Hã? A gente vai, mas cada um doa um pouquinho. Doa um pouquinho. Olha isso aqui que eu acabei de achar, mano. Marco. Hã? Trinta mil de entrada. Devo no negro e pago o quanto puder. Deixa eu ver quanto que tá. Nossa. Mas é o Paraguai. Mas é o Paraguai. Duzentos mil é o Paraguai. Deixa eu ver o GT2RS. Como é que eu vou enfiar um V8 aqui? Não vai, parceiro. Hã? Colocaria um rack em cima e colocaria um V8 em cima, hein? Um V8 em cima? Cem mil, ó. Qual o valor? Ó. Cem mil. Que isso, mano? Olha pra você ver como é que um Daytona vale muito mais que um Porsche. Um SLR. Aqui tem... Aqui cabe, hein? Quanto que vale? É. Não cabe no meu bolso também, não. Eu acho que dá pra comprar daqui também, ó. Ó. Não posso escolher o carro que eu quiser. Ah, achamos. O qual? Delorean. Deixa eu ver quanto que vale um Delorean. R$102 mil. Que é o originalzinho. E aí? Será que cabe? Não, mano. O negócio é o será que cabe, tá? E aí eu compro e não cabe. E nós engraxando o bigode. R$282 mil, ó. Será que não é o seu que roubaram? É, deve que me reformaram. Mas tá na reforma ainda, né, mano? Porque não é possível. Tá linda esse carro, olha, mano. Tá doido. Mano, não vai rolar aqui, não. Desculpa, não vai rolar. Tá muito caro. Nós precisamos pegar carros a preço de custo. Entendeu? Óbvio, não compra carro zero. Compra carro usado. Leilão. Entendeu? Parcelado. Bati. É. Entendeu? Parcelado. Primeiro eu vou no leilão, vai. Ó o Trueno. Ó o... Entrueninho. Trueninho com V8 aqui. Só que é o Paraguai, viado. Ah, é o Paraguai. O Paraguai não quer não. Ah, eu pego o que você trouxe em C1, rapaz. Igual que o V8 no teto. É, só se for no teto, meu. E o Cardano vai aonde? Não responda. Não responda. Opa! Mano, não cabe um V8 aqui, velho. Não cabe, não cabe. Só se tirar o banco ali, ó. Do passageiro. Rapaziada, comentem bastante aí. Hashtag jeitinho brasileiro. Jeitinho brasileiro. Mano, mas seria bom, hein? Para pra analisar. Quantos cavalos tem? 68 cavalos. Botar um motor de 3 mil cavalos aqui, mano. Você é doido? Capota. Curtinho, curtinho. Mas onde é que eu vou colocar? Só se eu botar aqui no banco, mano, ó. Dá pra fazer um bebolado aqui, velho. Eu tô pensando muito nesse bicho, velho. Você é bicho louco? A loucura mais insana que eu vou fazer na minha vida. Um Citroën C1, um V8, 3 mil cavalos. Vai ser isso, mano. É, rapaz. Onde que eu vou colocar, eu não sei. Mas vocês vão descobrir junto comigo. Se der ruim, a culpa é totalmente de vocês. Do Kel. Do Kel, é. Bota a culpa no Kel aí. Isso aí. Hashtag culpa no editor. Não aguenta 10 minutos de porrada comigo, moro? Hashtag culpa no editor, rapaziada. Pode colocar aí. Não tem problema, não. Não, quem falou, quem falou foi o Oliver, né? Vai lá no canal do Oliver. Se der errado isso daqui, vocês vão lá no canal do Oliver. Eu vou tá deixando a inscrição. Se inscreve lá. Se inscreve. Comente bastante. E comenta lá, ó. Deu ruim, tá ligado? A culpa é tua. Coloca lá. Hashtag a culpa é tua. Beleza? Vou comprar, irmão. Foi... Quem foi que deu a ideia aqui, ó? Foi ele, não foi? Então nós vamos botar a companhia. Foi ele, então. Ele é meu mesmo. Foi ele. Foi eu, cara. Você. Foi eu, cara. Mano, eu não tô acreditando que eu vou fazer isso, velho. Meu Deus do céu. Mas esse carro não tem nem pneu pra eu colocar, velho. Mano, vai virar um Manfranckstein isso daqui. Olha o do C1 aí, ó. Aham. Quase 10 mil, fi. Saiu o cara, hein? Não, saiu abaixo da tabela. 9.200. É 9.689 do jeito que ele tava. Saiu? Mano, tanto carro top aqui, tá ligado? Olha isso. Nossa, mas isso aqui vai dar um trabalho desgraçado. Olha. Mas aí, ficaria maneiro, ficaria não? Não dá ideia? Pode ir arrancado a coelha depenada desse jeito. Livre de peso, né? Eu vou tentar atacar um Santo Antônio naquele carro ali ainda. Nossa. Mano, você tem noção com o V8? A cada acelerada ali é um flash? Entortado no carro. Já assim faz assim. Já viu gente torcendo roupa? Acelera, faz assim. Tá, mano. Fica pensando muito não. Só pega e faz, moço. É isso aí. Embora. Se der ruim, a culpa é totalmente do Oliver. Vai dar bom, rapaziada. Confia. Confia, né? Primeira coisa que eu vou fazer. Arranca esse banco. Só pra eu ver mais ou menos o espaço que tem aqui. Mano. Meu Deus, foi o que eu fiz com a minha vida, Jesus. E agora? O que é que eu faço? Cri-cri. Cri-cri. Eu tô aqui, mano, pensando o que eu arrumei na minha vida. Eu tenho um probleminha. Eu tô pensando. É um desafio. Nunca aconteceu. Tá, o motor a gente tem, mano. Aonde que ele vai, não sei. 1.0 de 68 cavalos. Eu vou enfiar um motor de 3 mil aqui, mano. Se eu não ganhar um copo arrancadão, eu não ganho mais, não. Tem que ter unidade de controle? Fala que tem unidade. Tem SU, pai. Eu vou tacar no estágio 3 nessa parada aqui. Você acha que tem chance de isso dar certo? Mano, eu já botei V12 num kit e-tento. Eu já taquei ali um V8 carburado. Num Fusca. Eu tenho que tacar um V8 de 3 mil cavalos nesse bicho aqui. É. Se você não viu esses vídeos, vai no izinho que tá ali, ó. E assiste, tá? Eu já fiz uns trem doido. Agora isso aqui, eu vou botar esse carro classe A. É essa a ideia. É isso aí. É isso aí. Vamos desmontar, rapaziada. Vou desmontar e se der ruim, a culpa é do mini-man. É do Oliver. Só do Oliver. Só do Oliver. Vamos desmontar essa façanha, né, mano? Eu estou machucado. Mano, eu não tenho a mínima ideia onde eu vou socar. Mas aonde que vai caber ali é no mínimo do carro. Mas aonde que vai caber ali é no mínimo do carro. Mas aonde que vai caber ali é no mínimo do carro. Mas aonde que vai caber ali é no mínimo do carro. Mas aonde que vai caber ali é no mínimo do carro. Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí 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 Esse cara merece Repostar lá no canal E aí 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 E aí